O meu guerreiro não morreu O meu guerreiro não morre O meu guerreiro não morre, papai Ele venceu a própria morte Ele venceu a própria morte Guerreiro não morre, guerreiro não morre Adessoa, essa igreja bate palma, bate Tô tocando na manhã O meu guerreiro não pode Não pode morrer, esse guerreiro não pode Desaparecer, esse guerreiro não pode Não pode parar, o nome dele é Zé Ovasa O meu guerreiro não pode Não pode morrer, esse guerreiro não pode Desaparecer Vou convidar ele Ele morreu, ressuscitou É Santa Ceia do meu Senhor Ele morreu, ressuscitou Ele morreu Eu tô fazendo milagre Tô derramando a autoridade Assim pra mim, baixinho Tô derramando a autoridade Levanta a mão pra cima Autoridade Tô derramando a autoridade Tô derramando a autoridade A sua vida vai virar Teu cativeiro vai virar Teu cativeiro vai virar Se prepara, viu? Porque ano que vem é tudo novo Eu vou convidar os vasos assim Prepara a multiga Papai quer te encher Mas o tampado não recebe poder Mas o tampado não recebe poder Olha lá atrás, Deus já começou a tomar os vasos Ele ia me ver A igreja de pé Acabou de descer Acabou de descer Managá Acabou de descer Miricó, miricó Viu, vou convidar Papai mandou te convidar Papai mandou te convidar Papai mandou te convidar Pega a sua espada e maneja Enquanto você marcha Enquanto você marcha Ele se revela Pega a sua espada e maneja Enquanto você marcha Ele se revela Olha ele passando na terra Olha ele passando na terra Ele passa por aqui Ele passa por aqui Ele passa por aqui Ele passa por aqui Contento esse varão que eu sento agora Abra a boca, irmão E dê um glória Tem glória agora Alaba a sua Onde me canta Arapa do que ele me ou Eu te convido Laba a sua Comando eu ver Para amassar Nesse vento Duraba meu Eu te convido Naga, naga Amassou Amassou Daí Eu disse Mas com varão Mas com varão Mas com varão Mas com varão Mas eu te chamo de Deus Mas eu te chamo de Pai Mas eu te chamo de Deus Mas eu te chamo de Deus Mas eu te chamo Meu Deus Que negócio é esse? Papai cantou E também Papai cantou E também Papai cantou E também E aí E aí E aí E aí Papai cantou E aí E aí E aí É sentença É santa ceia É santa ceia É santa ceia Ó Ó E aí Papai cantou e também garrilhou Papai cantou e também garrilhou Papai cantou e também garrilhou Pega aí, pega aí Pega aí o vaso, você pode marchar A tua vida, pra você ter O meu guerreiro não morre 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 Quem foi que disse, quem foi? Que meu guerreiro não morre O meu guerreiro não morreu e desapareceu O meu guerreiro não morreu O de oleiro, de oleiro, de olá O de oleiro A dadá com bebê me canta O dadá com a manavaxé Olha papá, cadê de madagá Eu tô sentindo de cova na sé Olha aí minha apóstola Esse varão que marcha do teu canabá Quando canta na be A, a, a Navaxô Passa pra mim Tem muita gente fugindo desse mistério Acabou de saber que esse negócio é sério Tem muita gente fugindo desse mistério Ou nós sabendo que esse gol é sério Papai mandou você sair ou só foi sua rebeldia A, a, a Papai mandou você sair ou só foi sua rebeldia Quem mandou você sair do canabá Papai mandou você sair ou só foi sua rebeldia Ai, vai devagar esse negócio Papai mandou você sair ou só foi sua rebeldia Papai mandou você sair Papai mandou você sair Papai mandou você sair Papai mandou você sair Tudo, 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 tudo Cadê a samba que é pro Senhor? Tchau, tchau.